Este vídeo é uma produção do portal 180 Graus e faz parte do Café com o Prefeito. Entrevistamos agora o Prefeito Vaqueiro, de São Gonçalo do Piauí. Prefeito, como o senhor construiu sua carreira política? Minha carreira política começou bem longa, né? Eu tive quatro mandatos de vereador e sempre foi uma política feita junto com a população. Eu sempre fui o vereador mais votado da minha cidade, quando não era o segundo, era o terceiro, não tirei em primeiro lugar. Mas é muito difícil hoje você ser vereador, né? Por conta do município. Hoje eu acho que os vereadores do Edição de São Gonçalo, de todos os municípios, estão com dificuldade de trabalhar. Porque mudou o sistema do Brasil. Acabou aquele negócio de você chegar e sacar dinheiro em prefeitura, para você fazer aquela política de ação social, né? Você não consegue mais fazer ação social no município. A gente está em São Gonçalo hoje como prefeito. Isso foi um trabalho feito por conta de vereador. Você não vai entrar para prefeito, uma pessoa pobre, que não tem dinheiro, que foi no meu caso, né? As pessoas chamam até de vaqueiro, mas não é porque seja vaqueiro, não, né? Mas eu sou, na realidade, eu sou mecânico de moto. Eu conserto a moto. Nessa semana mesmo, eu estava consertando a moto do meu filho, né? Eu tenho vinte e poucos anos de mecânico, né? Então, a carreira política minha foi baseada nesse fato, né? Consertando a moto, ajudando o povo e fazendo isso. E a gente sempre tratando o pessoal bem. E cheguemos lá, para prefeito, né? Recebi uma prefeitura no período mais crítico do Brasil. Vocês concordam aqui? Mais crítico do Brasil. E eu estou com ela enxuta, a cidade toda limpinha. Toda organizada, funcionar em dias. Está em dias. Eu só não sei, eu só não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas eu estou correndo atrás do recurso para a gente deixar, pelo menos quando sair da prefeitura, sair com ela em dias e com todos os funcionários em dias e com todos os fornecedores. Certo. Então, teve alguma influência familiar? Tem, sempre tem influência familiar. Se não fosse a família, a gente não estava lá, né? Eu digo para você entrar no mundo político. Se você tem algum familiar político? Não, eu não. Eu sou o primeiro, né? O primeiro. E aí você entra assim, eu entrei na polícia, assim, por conta da raiva do outro político, né? O outro político que deu para seguir, mas, pô, eu quero funcionar, né? Aí eu disse, pô, eu vou ser candidato. E fui, né? Aí deu certo. Eu ganhei e terminou hoje. Ele está fora da prefeitura. Muito difícil voltar, porque eles tiveram lá 20 anos. E muito difícil voltar. E eu estou lá, né? E com fé em Deus, se eu não for candidato, mas vou colocar um para ganhar a eleição. Então, isso foi o que eu fiz e o que eu sempre vou fazer, pelo povo de São Gonçalo, né? Prefeito Costa Partido. Tentei. Como o senhor está se organizando para a eleição de 2016? É outra questão. Lá é o que eu acabei de falar agora, 2016. Lá tem eu e tem o Pedro Juninho, né? Que é o ex-prefeito, que é do PMDB. Que é a chapa da minha PT e PMDB. O meu visto é do PMDB. Hoje, sinceramente, eu acho que o melhor candidato hoje para prefeito de São Gonçalo é o Pedro. O Pedro, né? E eu apoio o Pedro, se ele disser que é candidato, o candidato é ele, o Pedro. E eu coloco o vice. Então, é uma chave para continuar o povo sendo assistido pelo município, né? Ninguém vai entregar o adversário para ficar o município do jeito que era. Está bem melhor do jeito que está. Certo. Prefeito, agora eu vou pedir para você mandar mensagem para o município de São Gonçalo, do Piraílio. É o que eu espero do povo de São Gonçalo é que veja, analise, que estou com essa ideia de o Pedro ser o candidato. Vou ter a proposta amanhã mesmo, na quarta-feira, ele vai dizer se aceita ser o candidato a prefeito. E eu vou colocar o vice, que eu já estou escolhendo o vice. Se, de repente, ele disser que não é o candidato, aí eu vou voltar a ser o candidato a prefeito, que eu não vou deixar o meu povo nas mãos de outros, né? Eu tenho que botar o candidato, porque o melhor nome hoje é o Pedro. Se ele não aceitar, vai ser eu o candidato. E vou ajudar os nossos aliados, o povo de São Gonçalo, para a gente continuar o trabalho, como a gente vem fazendo. Pois, prefeito, muito obrigado pela sua participação. E você assiste a esses e outros vídeos no portal Cita Quinta Graus. Ok.